E aí pessoal, olá a todos! Nesse vídeo iremos começar a trabalhar no sistema de câmera do nosso jogo. Ao reproduzir aqui, você poderá se mover e atualmente está permitindo que você tenha todo esse controle da câmera e do personagem, indo para todas as direções, o que não é o correto do género Endless Runner. Não deveríamos ser capaz de nos mover tanto assim. Então o que vamos fazer é colocar a câmera na posição que precisamos, que ficará um pouco mais para trás, e também iremos desativar alguns desses controlos de movimentação. Para isso, vamos até o Blueprint do personagem, que no caso é do template de terceira pessoa. Só vira aqui na pasta Third Person, Blueprints e entramos. Nesse Blueprint contém todas as lógicas de inputs onde podemos controlar o movimento da câmera e do personagem. Então de cara já podemos nos livrar desse câmera input. Basta selecionar tudo e deletar. Vamos ver. Assim já não temos mais o controle da câmera. Ela vai ficar sempre atrás do personagem. Configurar o sistema da câmera é realmente simples. Vamos ver aqui na Viewport como podemos posicionar a câmera para ficar da forma que você quiser. Podemos selecionar a própria câmera e movê-la manualmente, mas percebam que ela já está vinculada a um Spring Arm, que é um componente que gerencia a distância da câmera ao que estiver vinculado, que no caso está vinculada à cápsula do personagem. Podemos também mover o próprio Spring Arm, que a câmera irá junto. Mas o ideal é controlar a câmera utilizando seus parâmetros aqui nessa janela de detalhes. Aqui em Target Arm Length, é o comprimento desse braço de mola representado por essa linha vermelha. Então podemos controlar a distância por aqui. Vou aumentar mais 100 unidades. Aqui em Socket ou Target Offset, podemos controlar a localização da câmera. Por exemplo, eu quero elevar ela. E para isso eu posso vir aqui no eixo C e digitar um valor positivo. Vou elevar também em 100 unidades. Vamos ver. Funciona muito bem. E a qualquer momento durante o projeto, você pode vir aqui e ajustar esses parâmetros para que fiquem na posição ideal para o seu jogo. No meu caso, eu vou só aumentar mais essa distância em 50 unidades para não cortar os pés. Vamos ver. Por enquanto está ótimo. Agora eu vou mostrar a vocês como podemos fazer para que o personagem fique correndo para a frente indefinidamente. Para fazer isso também é muito simples. Aqui no Event Graph, podemos ver aqui esse grupo de código com comentário. Movement Input. No caso dessa configuração inicial, ela não serve para nós, porque devido a esse Enhanced Input Action, a movimentação só é acionada quando pressionamos o botão. O que também não é o certo para um Android Runner. Eu quero apenas que o personagem se mova para a frente e indefinidamente. Segurando Alt e clicando, consigo desconectar os pinos. Essa primeira parte eu vou desconsiderar, pois é sobre a movimentação para a esquerda e direita. E aqui na frente temos a movimentação para a frente e para trás. Vou pegar essa parte e acionar essa função utilizando o Event Tick. Assim, a todo o frame estará acionando essa função fazendo o personagem se mover. Mas tudo depende desse valor de escala. Ele tem um intervalo de menos 1 até 1. Se estiver em menos 1, irá para trás. Se estiver em 0, ficará parado. Se estiver em 0, irá se mover para a frente com 20% da velocidade. E se estiver em 1, irá se mover na velocidade com a escala normal. Perfeito, vou deixar em 1. Vou só renomear esse comentário e deixar apenas forward. É isso, a câmera e a movimentação do personagem já estão bem definidos. Na próxima aula veremos como fazer para gerar continuidade do priso proceduralmente. Para então começarmos a dar vida ao jogo. Acompanhe. Qualquer dúvida, fiquem à vontade nas seções comentários. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL